Música Professores, diretores e coordenadores pedagógicos tem até o dia 15 de junho para escolher os livros didáticos das escolas do campo. Para facilitar a seleção, está disponível no portal do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação o Programa Nacional do Livro Didático de Campo de 2016. Essa é a segunda vez que o fundo vai disponibilizar material específico para as escolas do campo. Nesta edição serão beneficiados mais de 2 milhões e 500 mil estudantes em todo o país. Mais informações no portal do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Música